Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê E hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de rotina do meu final de semana E, gente, tem muita coisa pra ser feita, né? Eu tava viajando, voltei de viagem Então, agora é acertar tudo, gente E acelerar as nossas produções pro final de ano, tá bom? Então, gente, eu quero tá finalizando no nosso vlog de hoje O meu último tapete, né? Jogo de tapetes de banheiro do modelo Mazu, tá? É uma combinação de cores lindas, eu já produzi cinco Tô com o sexto, falta só eu fazer a redinha Arrematar os fios, né? Colar os fios, cortar e passar colinha E colocar pérola Então, eu quero também finalizar essa produção durante o nosso final de semana Eu fiz uma produção também de flores, gente Numa cor linda, que é uma das cores novas do Barroco Multicolor E eu quero passar, gente, o verdinho em volta Quero fazer essa pronta entrega também pra ter o final de ano Então, eu quero adiantar essas flores Pra durante a semana eu conseguir fazer a base E fazer também o restante do trabalho E eu tô, pessoal, com um fio novo Não é verdade, não é novo É um fio que eu tenho aqui no meu cantinho faz muito tempo Que é uma cor linda, que é a cor vermelho com dourado Com fio dourado, tá? E eu quero ver se eu faço um trilho pra tá vendendo também a pronta entrega durante o Natal Porque, gente, vermelho com dourado é uma combinação de cores que fica perfeita Fica super lindo E é um modelo de trilho que eu nunca fiz Mas, claro, que tudo isso eu vou ver se eu vou conseguir fazer durante o nosso final de semana Por quê, gente? Porque além do crochê também tem muita parte de divulgação Então, eu tenho que tirar foto Tenho que gravar vídeo, gravar vlog pra pôr no canal do YouTube Tenho que gravar reels pra pôr no Instagram Então, também tem toda a parte de divulgação, tá? Que eu faço também durante o final de semana Então, tem vez que o crochê rende mais Tem vez que a parte, né, de gravação de vídeo De tirar foto acaba rendendo mais Então, tudo isso depende muito de como vai ser aqui, né, o nosso final de semana Mas eu quero fazer essas três produções Finalizar o nosso jogo de banheiro Finalizar também, passar o verdinho em todas as minhas flores São treze flores no total E também, gente, tá fazendo esse trilho lindo com essa cor vermelho com dourado Pra pôr pra vender Porque aí, se vender, gente, eu já quero fazer outro Porque eu acredito que eu consiga fazer dois ou três trilhos Com esse cone de um quilo de barbante vermelho com dourado Mas, claro, né, gente Se você quer ver se tudo isso vai dar certo Se vai acontecer mesmo Assista esse vídeo até o final Porque, gente, ele vai estar cheio de dicas De combinações de cores, de modelos lindos Porque esse jogo de banheiro Eu precisei fazer uma adaptação no bico Vou mostrar pra vocês também, tá, pessoal? Então, assista esse vídeo pra não perder nenhuma informação Mas, antes de eu começar a mostrar tudo pra vocês Eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no canal Pra estar se inscrevendo Embaixo aqui do vídeo tem um botãozinho preto escrito inscrever-se É só vocês clicarem nele e pronto Que vocês estarão inscritos no canal Depois, gente, ativa o sininho em todas Pra não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui E, claro, pessoal, muito importante é deixar o meu joinha Deixa o meu like Deixa o meu comentário Vocês podem deixar um coraçãozinho colorido Vocês podem escrever qual foi a produção que vocês mais gostaram Ou até mesmo que vocês estão produzindo Aí durante o final de semana de vocês também Ou durante a semana pra gente estar conversando E conhecendo um pouco Se vocês puderem também, gente Eu peço que vocês ripem o vídeo, tá? Que é uma nova ferramenta do YouTube Assim que você deixa o comentário aparece ripar vídeo Clica lá, ripa o vídeo Gente, se possível, assista também uma propaganda Porque assim vocês ajudam o nosso canal a crescer E a ter, né, a ser divulgado pra muito mais pessoas Uma outra coisa que eu quero falar, gente Antes de mostrar pra vocês É sobre a nossa rifa Pra quem comprou, tá mostrando pra vocês o andamento da rifa E pra você que ainda não comprou e quer participar Gente, custa 10 reais cada número E você concorre a 10 cones de barbante de 1 kg Fio de numeração 6 Pessoal, quer comprar? Vai na descrição do vídeo Lá vai estar o link do meu WhatsApp Manda uma mensagem pra mim e fala Quero participar da rifa Eu mando pra vocês a foto atualizada Com os números disponíveis Vocês escolhem a quantidade de número que vocês querem Cada número, 10 reais Eu passo meu pix Vocês fazem o pagamento Eu marco o número aqui E anoto no meu caderninho também O nome da cliente e o telefone dela Por quê, pessoal? Porque na hora do sorteio Eu faço sorteio ao vivo Através de live aqui no meu canal Eu vejo o número que já é sorteado Olho no caderninho Mando mensagem pra ganhadora E aí, gente, é só escolher os cones Que ele vai chegar na sua casa Gratuitamente Por quê? Porque o frete é por minha conta A única coisa que você paga É o número de rifa que você escolheu Então, quer participar? Gente, já manda mensagem pra mim Escolhe o seu número E aí, ó, é só cruzar os dedos E boa sorte pra tá ganhando esses 10 cones de barbante Agora sim, pessoal Vou mostrar pra vocês a nossa primeira produção Pra dar início aqui no nosso final de semana E ver se eu consigo fazer tudo que eu tenho planejado Assista esse vídeo até o final Que eu aposto que vocês não vão se arrepender Pessoal, voltei aqui então com vocês Com a nossa primeira produção Gente, olha que coisa mais linda que ela tá ficando Nessa combinação de amarelo com laranja Aqui, gente, eu fiz já, ó O tapete da pia Esse aqui é o tapete da tampa do vaso Gente, eu tive que dar uma modificada no bico Por causa que não sobrou o fio amarelo O fio amarelo não iria dar Então, o que que eu fiz, gente? Eu modifiquei o bico E usei aqui o laranja Mas eu vou explicar tudo certinho pra vocês Durante o vlog de produção Então, aqui, gente Falta eu colocar as pérolas E depois eu vim cortando os meus fios E colocando colinha Porque arrematado todos já estão E agora, gente O que eu vou fazer é o quê? É a minha telinha na minha tampa do vaso Tá? Então, eu tô aqui, ó No meio dela Já fazendo a minha telinha Eu começo com correntinhas de seis É, intervalinho de seis pontos altos É, seis correntinhas Quer dizer, pessoal, em um ponto alto Seis correntinhas, um ponto alto Faço duas com seis Duas com cinco Aqui eu já fiz duas com quatro Depois eu vou fazer duas com três Aí eu venho descendo Uma com dois Uma com um Uma sem nenhum E finalizo com um ponto baixo Depois eu faço aqui, ó Toda a carreirinha aqui, ó De ponto baixo E a cordinha com quarenta e cinco correntinhas É assim que eu faço a minha redinha, gente E ela fica bem fechada Aqui tem o que me sobrou do cone laranja Que já era um cone aberto, tá, pessoal? Não era um cone fechado Me sobrou esse restinho Que eu vou usar nos meus tapetes de sobrinha Então, gente Essa é a minha primeira produção Aqui do final de semana Vou pegar pra finalizar agora Por pérola arrematar E depois eu volto mostrando pra vocês Como que ficou, né Finalizado o nosso jogo de banheiro E qual vai ser a nossa segunda produção Do final de semana Então, bora lá crochetar, gente Porque tem muita coisa pra se fazer Pessoal, voltando aqui com vocês Então, pra atualizar, né O nosso vídeo de produção do final de semana Aqui, como vocês podem ver As nossas pecinhas estão todas do avesso Porque, ó Acabei de cortar Todos os arrematos, tá, gente? Já passei colinha Uso aqui, gente Pra arrematar A cola jeans, tá? Gosto muito Porque ela seca rápido Fica bem transparente Fica super lindo o nosso trabalho Ali, gente Eu finalizei a redinha Ela tá virada assim Ao contrário Pra eu conseguir arrematar Cortar os fiozinhos ali Daquele lado Depois eu volto a redinha Pro lado normal E aqui nós já temos A nossa segunda produção Que eu já dei início Mas vim gravar aqui pra vocês Eu tinha feito, pessoal, ó Do... É... Treze flores Catavento Nessa corzinha aqui linda Que é a cor nova Da Barroco Que é essa daqui, ó Pessoal Deixa eu ver É a cor Cerejeira 9029 Eu quero fazer um jogo de cozinha Com essa cor Então, eu fiz aqui Eu tinha feito as florzinhas Agora eu tô passando o verdinho Eu já passei aqui, ó Em quatro florzinhas Tá vendo? Falta passar nesse restante aqui E o verdinho que eu vou passar nelas, gente É o verde gramado Que é a cor, ó 9536 Eu quero tá utilizando Essa cor aqui Pra tá passando Nas nossas flores Tá, gente? E aí, pessoal, ó Tanto esse multicolor aqui Cerejeira Gramado E essas cores lindas Que eu tô usando aqui No nosso tapete, gente Elas foram adquiridas Lá na Prial Armarinhos, tá? Então, se vocês querem comprar Esses fios lindos E aproveitar, gente Essa semana Que vai ter a semana Da Black Friday Lá na Prial Já entram em contato com eles Eu vou deixar pra vocês Aqui na descrição O WhatsApp E o Instagram da Prial Pra vocês mandarem mensagem Vão seguir eles no Instagram Pra vocês conferirem Todas as promoções Porque cada dia Dessa semana Tem uma promoção Diferente Porque vai ser A Black Friday Deles, tá, pessoal? Então, vocês vão adquirir Produtos de qualidade Por um preço excelente Todas as informações Estarão aqui Na descrição do vídeo Então, eu vou pegar Essa daqui, gente Vou passar verdinho Em tudo E eu tô pensando ainda Qual será A minha terceira produção Por que que eu tô pensando, pessoal? Eu tenho um cone aqui Que já faz tempo Que é esse vermelho Com brilho dourado Tá vendo? E eu quero fazer Uma produção natalina Com ele Então, eu não sei Se eu começo Fazer essa produção natalina Agora Ou se eu deixo pra fazer Na próxima semana Então, enquanto eu termino De passar o verdinho ali Eu vou amadurecendo Essa ideia na minha cabeça E aí, depois eu volto Eu volto mostrando pra vocês Se eu comecei a fazer a produção Que eu quero Com aquele tom Ou se eu dei sequência, né? No meu planejamento mesmo Aqui do nosso final de semana Então, bora lá trabalhar Porque tem muita coisa Pra ser feita Então, pessoal Voltei com vocês Agora com a nossa produção Finalizada E olha quantas lindezas, gente Que saíram por aqui Consegui finalizar O nosso jogo de banheiro Olha como que ele ficou, gente Super lindo Aqui tá as nossas três pecinhas Já todas arrematadas Com pérola colado Já cortei todos os fiozinhos Passei cola Então, tá tudo certinho, tá, gente? Agora É só mesmo fazer A nossa ação de vendas Já gravei vlog de produção Gravei também, gente Um vlog bem lindo Com todas as peças, tá? Fiz lá no meu sofá Coloquei todas as peças Gravei um vlog bem bonito Trazendo todas as informações Pra vocês Então, gente No final de semana Além de eu produzir, né? De eu trabalhar com crochê Tem também toda a parte De divulgação Porque eu tiro foto De todos os meus trabalhos Eu gravo os meus vlogs Eu gravo os meus vídeos Então, não é somente A produção de crochê, né, gente? Tem essa parte também De gravar pro YouTube De tirar foto pro Instagram Então, tem toda Essa parte também Que dá um pouquinho de trabalho Demanda um pouco de tempo E eu faço tudo No meu final de semana Então, aqui, gente Primeira produção Concluída com sucesso A nossa segunda produção Gente, também está aqui, ó Consegui passar o verdinho Em todas as minhas flores E olha, gente A lindeza que ficou Esses squares Agora é só Tá passando as bases Quero passar a base em cru E depois trabalhar Com os degradês Eu vou usar, gente O degradê bem clássico aqui Que são as cores Que nós temos No nosso multicolor Quero usar eles E fazer um trabalho Bem bonito Tô ainda decidindo Qual modelo que vai sair aqui De jogo de cozinha Eu tenho, gente Esse jogo Que eu quero fazer Pra pôr na minha Pronta entrega Mas eu tenho uma encomenda Então, não sei ainda Se eu vou pegar nele Durante a semana Ou se eu vou pegar No meu jogo Da encomenda Mas conforme for Eu vou mostrando pra vocês No meu Instagram Tá bom? Então, se você não me segue Já vai me seguir O link tá aqui Na descrição do vídeo E, gente Eu consegui produzir O nosso trilho Com essa cor Super linda aqui Que é o nosso Vermelho com dourado Então, essa foi A nossa terceira produção Então, já fiz o trilho Já arrematei Só o tassel Ainda que eu não sei Se eu vou pôr uma pérola aqui Se eu vou colocar Uma bolinha de madeirinha Pra dar um charme Uma elegância Não sei ainda Mas também já gravei Vlog de produção dele Tirei fotos Gravei reels Então, já fiz toda a parte Também de divulgação Então, tanto aqui Quanto aqui Já tá tudo certinho Agora é só fazer A divulgação pra venda Porque aquele joguinho ali É a nossa pronta entrega E esse trilho Também é pronta entrega Gente, primeira vez Que eu faço ele Aqui no meu cantinho Se der certo Se sair pra vender Eu quero produzir outro Ou eu tô com uma outra ideia Pra fazer com essa sobrinha De fio aqui Eu tenho esse fio, gente Faz muito tempo, tá? Então, preciso Tá utilizando ele Agora, nessa época do Natal Porque, gente Agora, vermelho com dourado É sucesso, né? Aliás, qualquer coisa Com brilho prata Ou com brilho dourado Vai chamar muita atenção Aqui eu deixei os fios Que eu usei pra fazer As nossas flores Que é o gramado E esse daqui é o cerejeira Que é a cor nova Também da Barroco Tá, gente? Então, olha como que a nossa mesa Tá linda por aqui, gente Tá bem recheada Tá cheia de coisinhas Então, o nosso final de semana Rendeu bastante Tanto pra produzir crochê Quanto também Pra tá gravando vídeos Gravando divulgação Tirando foto Fazendo tudo bem certinho E bem bonitinho Tá bom? Então, pessoal A nossa produção de final de semana Foi essa Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Lembrando pra vocês Que todas as informações Que eu trago aqui no vídeo Estão na descrição do vídeo Lá tem o link do meu WhatsApp Pra quem quiser comprar O número de rifa Tem também, gente O link do meu grupo Né? De crochê no WhatsApp Que é participar Manda o convite Que eu adiciono vocês Tem também, pessoal O link do Instagram E do WhatsApp Da Prial Armarinhos Pra vocês comprarem, né? Essas lindezas de fios E confeccionar Aí na casa de vocês Lembrando que Essa semana Tem a Black Da Prial, tá? Então, não percam Que vai ter muitas promoções E vou deixar pra vocês Também o meu Instagram Caso vocês queiram Tirar print dos trabalhinhos De tudo que eu tenho por lá Gente, fica à vontade É só vocês chegarem lá Começar a me seguir E tirar print de tudo Tá bom? Então, pessoal Também, mais uma vez Chegou até que não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o meu joinha Deixa o meu like Deixa um comentário Falando sobre a minha produção O que vocês acharam O que vocês estão produzindo Aí no final de semana De vocês também, tá? Que eu vou ficar super feliz Em saber Agora sim, gente O nosso vídeo de hoje Foi esse Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Um beijão pra todos E fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí